A gente continua falando de esporte, atletas piauienses estão se preparando para o Campeonato Brasileiro de Karatê, que será realizado no próximo mês aqui em Trezina. O evento vai abrir vagas para o Mundial da Categoria, que será realizado em novembro no Peru. Os detalhes, agora no nosso quadro Esporte no Ar. Treino, concentração e muita dedicação. É assim que o Karatê Piauense vem se dedicando e vem se demonstrando para o próximo campeonato. Dia 17 e 18 de agosto, Campeonato Brasileiro, que dá direito ao Mundial no Peru. O Campeonato Brasileiro já é uma seletiva para o Mundial, que vai ser realizado em Lima, no Peru, no mês de novembro. Ou seja, os quatro primeiros colocados de cada categoria já estarão classificados para participar da Seleção Brasileira de Karatê. No dia desse evento, nós vamos ter várias celebridades que já fizeram parte da Seleção Brasileira na década de 80, 90 até o ano de 2000 e alguns atletas que fazem parte da Seleção. Exemplo, CC Idráusio, CC Humberto e outros mais. Para os atletas, uma experiência e tanto. Viver um Campeonato Brasileiro na capital piauense passa a ser um dos principais palcos e uma experiência e tanto para esses novos atletas. A experiência, eu vou gostar porque eu posso evoluir no Karatê e posso ficar muito melhor. Para todos os Karatês que eu conheço, todos que eu vejo nas redes sociais. E é importante para mim porque eu vejo que eu vou ganhar conhecimento, sim, mais do que quando eu sou faixa marrom. O significado dela para mim é de novas oportunidades, abrir novas portas porque, como o CC já tinha ouvido falado, a gente vai para o Campeonato Mundial, quem pegar o pódio. E como o Campeonato vai ser na nossa casa, é muito importante, porque a gente está em casa. A gente tem que estar em peso nesse Campeonato para garantir novas oportunidades, não só para mim, mas para todos eles. Mas não é só a experiência, e sim a responsabilidade de representar bem o estado do Piauí dentro de um Campeonato Brasileiro de Karatê. Vou estar representando minha região e uma responsabilidade muito grande cair sobre mim, sim. Esse campeonato também pode abrir uma nova porta também para as Olimpíadas, que a gente viu que o Karatê está em destaque agora também. Mas para o professor, o mais importante é que o Piauí tem capacidade de ter como sede o Campeonato Brasileiro, o Open, para qualquer Karateca, ou do Brasil, ou do mundo. Esse campeonato é aberto para todas as entidades, todos os estilos de Karatê. É um evento que está sendo realizado pelo Instituto de Filosofia e Ciência de Karatê do Tradicional, com a itkfkarate.org. Quando se fala Open, é aberto para federação, confederação, estilo, independente do que seja, né? Sendo Karatê, pode participar do nosso evento. Entre os dias 17 e 18 de agosto, aqui na capital piauiense, no ginásio de luta Saramenezes, será aberto o Campeonato Brasileiro Open de Karatê. Para Guilherme, será uma experiência e tanto, e vai ser única. Fala um pouquinho dessa experiência e do que você espera desse Campeonato Brasileiro. Eu espero conseguir trazer alguma medalha para nós na competição, representar a Terezina e representar o Brasil lá fora. Vou fazer de tudo para conseguir esta classificação para todos nós terezinenses. Que espetacular, Sidney Santos. Muito obrigada por tantos detalhes. Nos resta agora realmente desejar sucesso e uma ótima preparação para esses atletas.